Está estudando para o concurso da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e está com dúvida por que você deve estudar raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver o porquê de estudar raciocínio lógico para ser aprovado. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho, que assim, toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado e vai vir nos assistir. E ó, conteúdo novo é todo dia aqui no canal. Show de bola? E vamos começar aí. Mas antes, galera, você fala, pô, por que eu tenho que estudar? Porque raciocínio lógico é um diferencial. E se você seguiu o método MPP, olha o que aconteceu com o nosso aluno, o Washington Gomes de Novaes. Quero agradecer ao tio Marcão e ao tio Renato pelo fato de serem excelentes professores. Eu tinha muita dificuldade com matemática. Depois que passei a estudar pelo MPP, ficou tudo mais fácil. E hoje eu venho aqui agradecer pelas aulas, pelo carisma e pelo jeito que vocês ensinam. Foi devido ao MPP que consegui acertar 7 de 10 questões de matemática da PM Pernambuco 2018. Sou muito grato a vocês. Dei um grande passo para a realização de um sonho e tenho certeza, vocês estão contribuindo e muito para a realidade desse sonho. Muito obrigado professores, vocês são os melhores. MPP, o melhor vídeo. Show de bola, Washington, muito obrigado. E é essa transformação que o método MPP promove na vida dos nossos alunos. É isso que eu falo. O método MPP, ele transforma a história da tua vida com a matemática e raciocínio lógico. E assim você transforma a história da sua vida junto. Por quê? Você vai realizando o seu sonho. Show de bola? Então vamos lá. Vamos começar. Aqui está meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. Aqui está o do Marcão. Está tudo do Marcão. Vamos embora. Começar. Galera, você vai ver aqui o porquê de você estudar raciocínio lógico para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. E eu vou te mostrar os processos. Entenda. O que eu vou te falar agora, nesse exato momento e no decorrer da nossa aula, você pode sair daqui e aplicar e vai ter resultado. É muito poderoso o método. Você vai vivenciar. Prontos para vivenciar? Mas antes da gente começar, um recado para você. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o material da aula. Então baixe o material da aula, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP tem acesso. Então não deixa de baixar não, que é mais conteúdo para você. E é gratuito só por você estar na nossa lista VIP. Então se embora, vamos mudar a história da tua vida juntos. Vamos lá. Vamos fazer a divisória aqui. Pessoal, a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, primeiro que ele é dividido em 20% para a teoria e 80% para o exercício. Quando a gente vai fazer o exercício, nós ensinamos algo que nós chamamos de método 250. Tá bom? Método 250. E método 250, galera, o que significa o método 250? Só de você ler o problema, você já identifica 50%. Por quê? Quando você lê o problema, você já identifica. A maior dificuldade da galera é identificar o que o problema quer. Isso já está escrito. Então quando você sublinha, você identifica. Ele é muito simples. Vamos lá. O conectivo condicional, C então, ele está dando tudo o que você precisa. O conectivo condicional, C então, e o bicondicional, que é o C e somente C. Ele deu o nome, deu a seta e deu o símbolo. Deu o nome, a seta e como ele é falado. Diferenciam-se em suas tabelas verdades por uma linha. Assinale a linha que as diferenciam. Ele quer a linha que as diferenciam. Então vamos lá. Tem que analisar linha por linha. É a opção por opção. Mas olha só. Você tem que saber... Estou gravando de casa nessa correria. Estou fazendo uma zona, vocês estão ouvindo aí, né? Olha só. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber a tabuada lógica, tá? A tabuada lógica dos conectivos, tá? A tabuada lógica dos conectivos. Você precisa saber. E aqui eu vou falar do C então e do C e somente C. C então, o símbolo é esse, tá? E o C e somente C, o símbolo é esse aqui. Tudo bem? Vou falar esses daqui. Tem um vídeo aqui no canal mesmo. Que eu ensino você a montar a tabela verdade em três passos. Depois dá uma olhada. E no nosso curso tem o passo a passo disso tudo pensado no método, tá? Vamos lá. O C então, qual é o macete? Vamos lá. É a Vera Fischer é a falsa. Esse é o macete. Qual é o macete do C então? Vera Fischer é a falsa. Por quê? A tabuada, os conectivos, o resultado deles, ou é verdadeiro ou é falso. E cada um tem um jeito. A do C então, Vera Fischer é falsa. Por quê? O C então só é falso quando tem V e F. Caso contrário, ele é verdadeiro. Então, ó, Vera Fischer é falsa. Pronto. V e F dá F. Show de bola? E o C e somente C, ó, você tem que saber que iguais da F e quando for, perdão, iguais da V, né? Perdão, o C e somente C. Iguais da V e diferentes da F. Você tem que saber isso. Quando os caras são iguais da verdadeiro e quando os caras são diferentes da F. Sabendo disso, eu vou olhar opção por opção. Na letra A aqui, galera, foca no conectivo. Conectivo que aparece primeiro é o C então e aqui eu sei somente C. Show de bola? Tranquilo. Ele quer aquela que as diferencia, que elas são diferentes. Então, vamos lá. Primeiro aqui, galera, deixa eu botar de verde. Tabuada lógica do C então. Vera Fischer é falsa. Ou seja, só é falso quando tem a Vera Fischer. Aqui, tem a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Ok, tá certo. Aqui, já é o C e somente C. Como é que a tabuada do C e somente C é iguais da V? Diferente da F. Os caras aqui são iguais e o resultado é verdadeiro. Isso diferencia? Não, eles são iguais. Então, essa é a resposta? Não, o que ele quer é que diferencie, que é diferente. Vamos ver a letra, vamos ver aqui comigo, a letra B. Qual o conectivo que está aqui primeiro? C então. Então, vamos lá. Como é que é a tabuada do C então? Vera Fischer é falsa, se não é verdadeiro. Tem a Vera Fischer aqui, o V e F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Tá certo, né? Vera Fischer. Agora, galera, aqui, ó, C e somente C. Como é que é a tabuada do C e somente C? C é iguais da V, diferentes da F. Diferentes aqui, o resultado é F. Tá tudo certinho com a tabuada. Agora, repara. Essa é a que diferencia eles. Por quê? Não sei, então. Quando você tem F na frente e V atrás, o resultado é verdadeiro. E não sei somente C. Quando você tem na mesma linha F na frente e V atrás, o resultado é falso. Diferencia eles. Então, o gabarito é a letra B de bola. Show? Porque o resto vai dar igual. Tranquilo? Se você quiser montar a tabela, tudo bem. Mas não é o caso. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui só pra gente fixar, tá bom? Perdão. Ó. C então. Não sei somente C. E aí? Não sei então. Olha ela aí, ó. Vera Fischer é falsa. Tá certo? Não sei somente C. Iguais da V, diferentes da F. Diferentes. Aqui, ó. Tinha que dar F. Ele botou que dá verdadeiro. Não é essa linha, porque tá errado. Vamos ver a letra D. Tá errado, né? Então, vamos lá. C então. Vera Fischer é falsa. Não rolou aí a Vera Fischer. Como não rolou a Vera Fischer, o resultado disso é verdadeiro. Não tem a Vera Fischer. Tinha que ser, ó. Vera Fischer é falsa. Não rolou a Vera Fischer. Então, é verdadeiro. Por isso que está errado. Já no C e somente C tá certo, porque iguais dá verdadeiro. Não é essa que diferencia. Show de bola? Então, gabarito é a letra B. Até porque a C e a D, a tabuada na C. Do C e somente C tá errado. E na D, a tabuada do C e então tá errado. Show de bola? Beleza? Começamos aí. Então, isso. Perdão. Da tabuada lógica tem que estar na sua mente, porque vai cair na prova. Vai cair. Ah, eu nunca estudei isso. Meu Deus. Olha só. Primeiro passo pra você aprender. Assistir a aula de como montar uma tabela verdade de três passos que tá aqui no canal. Depois, assistir todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal. Vem comigo que daqui a pouco eu te falo o segundo passo pra você transformar a sua vida. Vamos lá? Simbora. Próxima questão. Bora lá. Vou fazer minha divisória aqui. Vamos. Um casal terá uma criança. Cada um indica três possíveis nomes simples para compor uma lista. Todos os nomes são diferentes entre si e cada nome pode ser utilizado para ambos os sexos. Você sabe? Adriana e Adriana. É uma coisa. Decide que o nome da criança será um nome composto. Ó, nome composto. Por dois nomes retirados dessa lista. O nome resultante não pode conter repetição. Deve ser o mesmo gênero. Ou seja, João, Pedro. É isso. E a ordem importa. Opa! Isso daqui diz muito pra gente. Você já vai ver. Joana e Adriana é diferente de Adriana e Joana. Se eu botar Joana e Adriana, é diferente de Adriana e Joana. Desconsiderando a variação de gênero, ou seja, Joana e Adriana é o mesmo que João e Adriano, assinar a alternativa que indica o total de nomes possíveis. Vamos lá. Você tem que escolher dois. Correto ou não? Pra escolher o primeiro, você vai ter seis. Porque João, Joana, né? Adriano, Adriana. São três possíveis nomes simples. Então, vou ter que dobrar por conta que pode ser o menino ou a menina. Pra escolher o primeiro, eu vou ter seis. Como ele falou aqui que a ordem importa, não é um problema de combinação. Se você não sabe o que é combinação, é uma parte de análise combinatória. E toda questão que pede o número de maneiras pra fazer alguma coisa, que é o caso desse, dessa questão, é uma questão de análise combinatória. E análise combinatória no método MPP, nós dividimos em três partes. O que nós chamamos de contagem, ou você pode ver como arranja, porque nós não ensinamos forma. O que nós chamamos de permutação. E o que nós chamamos de combinação. O que diferencia uma da outra? Primeiro, arranjo, a ordem importa. Contagem, arranjo, contagem, mesma coisa. A ordem importa. Então, esse problema é de contagem. Combinação, a ordem não importa. E permutação quer formar filas e anagramas. Se eu for falar aqui, dá uma aula inteira. Não é o propósito aqui. Eu falei pra você o que você precisa pra identificar nessa questão. E como ali a ordem importa, você tem seis possibilidades no primeiro, e pro segundo você vai ter cinco. Porque o nome dele não vai ser tipo João João. Vai ser João com outro nome. Seis e cinco. Agora o total é só multiplicar. Seis vezes cinco dá trintão. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Trintão. Letra C. Show de bola? Beleza? Rápido, simples, sem sofrimento. Um texto enorme. Matamos rápido. Vamos embora pra próxima. Vamos lá. Vamos sublinhar. Que a nossa querida e saudosa questão quer. Dentre 82 funcionários, ao total, do departamento financeiro de uma empresa, sabe-se que 43 se formaram em administração. Sublinhei. 37 se formaram em contabilidade. Sublinhei. E 23 se formaram em administração e contabilidade. Opa! Problema que dá interseção é de conjuntos. Perdão. Problema que dá interseção é de conjuntos. Já sei. Viu o método MPP aí? O método dos 50? Vou até escrever aqui novamente. Que é o método dos 50. Pra você não errar. Tá bom? É o método dos 50. Viu? Quebra, quebra. Nessas condições, o total de funcionários dessa empresa que se formaram em somente um desses cursos, ó. Somente um desses dois cursos. Meu Deus, galera. Vamos lá. Totózinho aqui, sapatinho, ó. Qual é o total, galera? 82. Tá aí, ó. Maravilha. ADM foram 43. Contabilidade foram 37. ADM e contabilidade foram 23. E aí ele quer o total de funcionários e somente um. Galera, quando ele fala somente um desses dois, o que ele tá falando pra gente? Ele tá querendo o cara que faz só ADM ou só contabilidade. Só ADM ou só contabilidade. Maravilha. Como é que eu vou fazer essa brincadeira? Se liga. Se liga aqui comigo. Vem comigo. Vou montar meu diagrama lindo. Meu diagrama lindo. Correto? Meu diagrama lindo. Aqui, ó. É o total. O universo, né? É o total. 82. Aí você tem a galera do ADM. Tem a galera da contabilidade. Tá? Tá bom? ADM e contabilidade. Esse tipo de problema você sempre começa pela interseção. Mas foca no que você quer. O que você quer na real? Quem faz só ADM ou só contabilidade? Só ADM é aqui. Só contabilidade é aqui. Então eu tenho que achar esses dois. Então ficou fácil. Por quê? Você vai meter a interseção ali. A interseção é 23. E aí? ADM são 43. Só que 43 é esse pedaço aqui e esse. Pra eu chegar ali na meiúca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 43 menos 23. Aí eu chego aqui. Que dá 20. Show? E contabilidade? Contabilidade são 37. Só que 37 são aqueles dois pedaços ali. Então aqui vai ficar 37 menos 23. Que dá quanto? Dá 14. Daí, somente um, né? Somente um dos dois. Eu vou ter o quê? Pra somente um dos dois. 20 mais 14. Opa, acho que eu fiquei na frente. Fiquei na frente. Deixa eu sair. 20 mais 14. Somente um dos dois. Que dá 34. Morreu. 34. Somente um dos dois. Marca o V da vitória e anota essa. Porque isso vai cair na tua prova. Tu vai lembrar da minha voz. Tá bom? E você? Tá vendo por que você tem que aprender raciocínio lógico? Se você sabe raciocínio lógico, cara, você vai estar na frente de muita gente. Porque muita gente não vai nem estudar. E se você não estudar por um guia, um passo a passo, tiver alguém te guiando ali, você vai ficar muito perdido. Provavelmente, né? Vamos lá? Fala aí pra mim agora. Você. Eu quero que seja verdadeiro. Você que nunca estudou raciocínio lógico, que foi pegar um livro, a experiência não foi muito proveitosa, né? Acho que tu ficou meio desesperado quando viu a tabela verdade e tudo mais. Então, por isso que eu falei, primeiro passo, assista, é essa aula de tabela verdade, assista os vídeos da gente aqui, tu vai conseguir, tu vai ver. Quando tu acabar de assistir o vídeo, esse vídeo mesmo, quando tu acabar de assistir, tu vai pegar diversas questões assim, vai matar muita questão só com esse vídeo. Tenho certeza, faz aí. Se alguém já fez isso, bota aí no comentário pra que as pessoas veem que o negócio é sério. Não tô aqui pra ficar de brincadeira, como diz o Marcão, sem queri, queri, corococó. Então, vambora. Simbora lá. Perdão. Simbora. De acordo com o raciocínio proposicional, a negação da frase. Se liga que o que eu vou te falar agora, você vai fazer muita questão. Ué, tudo tu vai fazer muita questão? Sim. Porque nós desenvolvemos o método pra que você consiga aprender. A nossa ideia é transformar o maior número possível de vidas. E, consequentemente, transformando o maior número possível de vidas, as pessoas serão mais felizes e o mundo vai ser melhor. Pessoas felizes não querem reclamar, não querem ficar criando intriga, né? Então, esse é o nosso propósito. Eu acredito muito nisso, porque eu levo isso pra minha vida. A negação da frase. Paula é analista e Sheila não é assistente contábil. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. O método dos 50 tá sendo aplicado de novo aqui com negação. Na lógica, tem uma sequência pra você estudar. Começa na proposição simples. Estudo no nosso curso pra Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho já tá na sequência pra você estudar. A melhor sequência é lógica e a sequência que o método MPP foi desenvolvido pra você aprender raciocínio lógico pra Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O que você vai fazer? Primeiro você estuda a proposição simples. Depois a proposição composta. Depois tabela a verdade. Depois vem as negações. E as negações têm as negações dos conectivos. Nesse caso, o conectivo aqui na parada é o nosso conectivo E. Esse é o conectivo. O conectivo é o nosso conectivo E. E pra negar o E, se liga, anota isso aqui pra você só brincar de resolver a questão. Tá? Negação do E. Se liga. Quem já sabe, bota aí no bate-papo. Quem não sabe, bota aí. Não sei, quero aprender. Vai aprender agora e não vai errar mais, tá? Se você tá vendo depois, deixa aí no comentário que você gostou dessa negação. Negação do E. Ó, troca pelo ou e nega tudo, tá? O que que é isso, Renato? Troca pelo ou e nega tudo. Quando você vai negar o conectivo E, o que você tem que fazer? Eu vou te ensinar agora o que você tem que fazer na prova pra não dar mole pro inimigo agir e resolver a questão muito rápido, sem sujar a prova. Tá com a negação do E na mente? Vai matar rápido. Vem comigo. Negação do E. Troca pelo ou e nega tudo. Como assim? Quando você for negar o E, pega, vamos fazer prova. Você vai tirar o E e vai meter o ou. E vai olhar pras opções só pra aquelas que tem o ou. A letra A tem o E, tá fora. A letra B tem o ou. Vou trocar ideia. A letra C tem o E, tá fora. A letra D tem o E, tá fora. Acabou. Marca o V da vitória que só pode ser a letra B. Meu Deus, Renato. Isso funciona sempre? Sempre que eles derem o mole desse, sim. Mas eu vou te ensinar a resolver, tá? Nesse caso já acabou a questão. Não tem mais o que fazer. Então vamos lá. Você vai trocar pelo ou e vai negar todo mundo. Aqui, ó. Paulo é analista financeiro. Vai ficar Paulo não é analista financeiro. Que é o que tá escrito aqui na frente. Ou Sheila não é assistente contábil. Olha só, muito cuidado. O inimigo age o tempo todo aqui nos alunos desatentos. Aluno da família MPP não dá esse nome. Sheila não é assistente contábil. Cara, quando tiver o não, pra você negar é simples. Você tira o não. Ou seja, como é que fica a negação? Paulo não é analista financeiro. Ou Sheila é assistente contábil. Certinho. Letra B. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Paulo é analista. Coloco não. Isso. Sheila não é assistente. Tiro não. Exatamente, é isso. Negar é isso. Coloco não. Tiro não. Perdão. Tudo bem? E aí? Tu mata. Viu o poder que eu te dei, cara? Gostou dessa? Joga aí no comentário. Bate-papo, se você tá assistindo. No comentário pra eu ver aí. Show? Promete que não vai errar mais? Te desafio a pegar questões do E. De negação do E. E resolver. Tu vai ver a quantidade de questões que tu vai acertar. Faz isso. Depois volta aqui no YouTube. Vai no meu Instagram. E fala. Pô, Renato. Bem que tu falou. Eu tenho certeza disso. Então, se bora lá. Próxima. A frase. Foca no conectivo. Se a ave voa, então o sapo pula. É equivalente à frase. Olha só. Como eu tava falando aí agora, qual é a ordem lógica pra estudar raciocínio lógico? Que no método MPP a gente bota. Proposição simples. Proposição composta. Tavela verdade. De negação. Que acabamos de ver a negação do E. Tem outras. Mas aqui falamos da do E. Que é uma das que mais cai. E depois vem a equivalência. Aí depois vem a lógica da argumentação. Aí depois vem as sequências. Quando estão nos editais. Mas essa parte tá no teu edital. E vai ser muito cobrado. Porque a banca adora. Agora olha só. Preste atenção numa coisa. Como é que você sabe que o problema é de negação? Tá escrito. Olha a questão anterior. Tá escrito aqui. Negação. Como é que você sabe que o problema é de equivalência? Equivalência. Tá escrito. O que você vai fazer? Equivalência. Identificou que o problema é de equivalência? Tem duas equivalências que vocês têm que saber. E eu vou te ensinar a achar as duas. Olha pra cá. Equivalência. Eu vou botar aqui. Se A, então B. Pra dar uma abreviada, né? Se A, então B. Vou te ensinar a fazer as duas. Tá? Primeiro eu vou escrever aqui as duas. Tá legal? Primeiro eu vou escrever as duas aqui. Pra não ter problema pra você. Se bora lá. Ó. Equivalências. No método MPP, nós ensinamos duas, que são as principais e as que caem. Tá? Equivalência 1 e equivalência 2. Eu vou te ensinar a fazer as duas. Tá bom? Pra você não ficar triste. Vamos lá. Mas vem comigo. Primeiro você aprende a engatear, depois a andar e depois correr. Muita gente já quer correr aqui e não é pra correr, né? Vamos aprender. Estamos engateando. Aprendendo as equivalências. Depois a gente vai andar, que é identificar que o problema é de equivalência, que eu já até te ensinei, por conta do método de 50. E depois saber qual das duas usar, que é o correio, que a gente mata, tá? E aqui é o Neymar. O que que é o Neymar? Neymar nega ou mantém. Se você reparar, na equivalência 2 nós temos uma troca de conectivo do C então virar O. Lembrando que as duas equivalências relacionam o C então. Então vamos lá. Vou botar aqui, ó. Se A, então B. Ok, ok. Vamos usar a equivalência 1 aqui nessa? Como é que é a equivalência 1? A equivalência 1 não tem troca de conectivo. Continua sendo o conectivo C então. Presta atenção. Ah, mas eu nunca vi isso. Mas se tu prestar atenção aqui, tu vai aprender e não vai errar mais. Presta atenção. Olha pra cá. Entenda. Faça o que eu tô te ensinando. Exercite e resolva as questões. É assim. E é o que eu falo. Apenas siga o método. Então vamos lá. Se A, então B. O que que você vai fazer? Aqui ficou muito longe, né? Precisa de tão longe assim. O que que você vai fazer? Você vai negar tudo e inverter. O que que é o negar tudo e inverter? O B vai vir aqui pra frente, só que negando. Vai ficar não B. Pra quem não sabe, o Tio é o símbolo da negação. O A tá aqui atrás, vai lá pra frente. Vai lá, tá na frente, vai lá pra trás. Não A. Se não B, então não A. É a equivalência 1. Show de bola. Aprendemos. Nega tudo e inverte. Você nega tudo e inverte. Tá legal? Agora vamos ver a equivalência 2, tá bom? A equivalência 2, galera, o que acontece na equivalência 2? O que que você vai fazer na equivalência 2? Você tá vendo aqui o C, então? Vou até reescrever aqui, tá bom? Vou até sair aqui. A gente ganha espaço. Vamos lá. Vou até reescrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou reescrever. Presta atenção que isso daqui, cara, tu vai acertar muita questão, né? Pô, cara, é, mas tudo tu vai acertar muita questão, lógico, eu faço um vídeo pra que você acerte muitas questões. É pra, de verdade, pra você ser aprovado, né? Aquela bobeirinha de, ah, menos 5, mais 5, vezes 2. Isso daí, cara, não vai te aprovar. O que vai te aprovar é conteúdo denso, de verdade, do jeito que a tua banca cobra. Então vamos lá. Equivalência 2. Primeira coisa que você faz quando vai usar a equivalência 2. Lembra, eu voltei lá no início. Você tem que tirar o C, então, e colocar o O no lugar dele. Feito isso, você bota o Neymar pra jogar. Nega, mantém. Ou seja, da frente você nega e de trás você mantém. A, se eu negar, fica. Não há. B, fica. B, né? Mantém. Então são essas duas equivalências. Show de bola? Então aprendemos aí a andar, dar o teu print. Vou voltar, tô aqui em cima, vou apagar essa parte. Se eu copio. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos resolver a nossa questão que nós aprendemos. Não adiantava nada eu ir direto e você não prestar atenção. Se liga. Vou até escrever aqui, ó. Se a ave voa, então o sapo pula, tá? O sapo pula. Se a ave voa, então o sapo pula. Show? Vamos lá? Ó, já aí. Primeiro, eu identifico o que é equivalente. O problema é de equivalência. Já tá aqui o que é de equivalência. E aí, na hora de resolver, o que você faz? Começa sempre usando a equivalência 1. Nas opções tem C, então, né? Então começa sempre usando a equivalência 1. Por quê? Porque a equivalência 1 é a que mais cai. Se não tiver a resposta, usa a equivalência 2. Então vai ficar. Se o sapo... Vamos negar tudo e inverter. Se o sapo não pula, então a ave voa. A ave, né? Não voa. Pronto, neguei tudo e inverti. Pronto, neguei tudo e inverti, ó. O sapo pula, veio pra cá. O sapo não pula. A ave voa. Veio pra trás. A ave não voa. Vou ver se tem essa resposta. Se tiver, eu marco. Se não, eu uso a equivalência 2. Entendeu? Você, quando vê na resposta, tem C, então? Mete a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa 2. Sem problema. Zero trauma. Não precisa se estressar. Tá bom? Então vamos lá. Comigo. Se o sapo pula, então a ave não voa. Tá errado. E não tem mais. Então eu vou ter que usar a equivalência 2. Como eu vou usar a equivalência 2 e ela tem o ou, lembra da maldade que eu te dei ainda agora? Não é a D, muito menos a E. Ou é a A ou a B. E agora eu volto na frase original. Volto nessa frase aqui. E uso a equivalência 2. Vamos lá? Equivalência 2. Nessa frase. Vamos lá? Comigo. Simbora, meu irmão. Ó, primeira coisa. Eu tiro o C, então, e coloco o ou. E aí eu boto o Neymar pra jogar. Nega. Mantém. A A. Aqui tá A, né? A ave voa. Se eu negar, vai ficar a ave não voa. Ou mantém. O sapo pula. Mantém. O sapo pula. A ave não voa. Ou o sapo pula. Agora tem a resposta. Tem, ó. Letra A. A ave não voa. Ou o sapo pula. Marco o V da vitória. Letra A. Jailove. Eu acho que tá muito bem explicado pra você negar mais. Show de bola. Ora, tem no método MPP lá no nosso curso. A gente aprofunda muito isso. Bosta tudo que o cara pode te cobrar. Mas aqui tu já resolve a maioria das questões. Você deleviando da minha parte. Fala, ó. Com isso aqui, tu vai resolver tudo. Tu vai resolver muita questão. Mas muita mesmo. Pode pegar o desafio que eu fiz pra você. Você pega esse assunto que eu te ensinei. Baixa a questão. Faz. E depois me manda. Pra dizer se você não acertou a maioria. Faz aí, tá? Porque não adianta. Você tem que praticar e exercitar. Não adianta nada. Ficar lendo, lendo, lendo. Assistindo, assistindo, assistindo. E não meter a mão. Não vai chegar no resultado. E não é isso que a gente quer no método. Simbora lá. Fechamos. Se você chegou até aqui, você tá de parabéns. Porque a maioria já parou no caminho. E agora eu vou te falar o segundo passo pra você aprender raciocínio lógico. Tá? Por que você deve aprender raciocínio lógico? Eu já te mostrei. Porque vai fazer diferença. Não adianta tentar fazer pelo português. Que tu vai errar. Porque não é português. E muita gente vai tentar. E esse vai ser um diferencial nesse concurso. Assim como em qualquer concurso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Segundo passo pra você aprender. Primeiro eu já te falei. Volta o vídeo que tu vê. Segundo passo é você estudar com o método MPP profundo. Uma coisa densa, profundo e gostosa. Que a gente faz a aula ser uma coisa gostosa pra você. Que você vai evoluir muito. E pra isso, temos o nosso curso da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Tem toda a teoria de raciocínio lógico, mais dois bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Clica e vai assistir uma aula do próprio curso. Que você vai ver. Lá é diferente. A gente dá a teoria. Depois faz exercício. Faz exercício daquele assunto. Muda de assunto. Teoria, exercício. Teoria, exercício. A gente faz muita questão dentro do nosso curso. Que é um curso teórico. Só que o método MPP, como eu falei. 20% pra teoria. 80% pra exercício. Que é assim que você aprende. A gente aprofunda. Aprofunda a mesma coisa. É de verdade. Tá legal? A gente não vai brincar com o teu sonho. A gente tá aqui pra realizá-lo. Choribola? Então, clica aí. Veja os casos de sucesso de alunos nossos. E também os bônus que nós preparamos. E vamos à mensagem. A coragem não é a ausência do medo. É a persistência apesar do medo. Então, olha só. A coragem, ela não é a ausência do medo. Você ter coragem não quer dizer que tu não tem medo. Ah, não tenho medo. Eu tenho coragem. Não. Você persiste apesar do medo. E é assim que dá o resultado. Tá com medo? De encarar a prova? Cara, vai. Vai com aquela frase, né? Se tu der medo, vai com medo mesmo. E é mesmo, cara. Vai com medo. Ah, deu errado. Que bom. Eu adoro quando eu erro. Porque quando eu erro, eu aprendo. E eu tô evoluindo. E a gente tá em constante evolução. Então, lembra disso. Simbora. Tô te aguardando no nosso curso da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Um beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos lá.